O rapaz estava no quarto de um hospital, quase a morte, fraco, doente, magro, incurável. Esta é uma história verídica. Esse rapaz de 19 anos pediu à enfermeira que lhe arrumasse uma folha de papel e uma caneta. E a enfermeira trouxe. E ele começou a escrever esta carta que eu vou dar pra você agora. E ele diz na sua carta, esta carta verdadeira, ele diz o seguinte. Papai, eu não sei como o Senhor vai receber este relato. Eu estou juntando todas as minhas forças, porque eu preciso aproveitar esse pouco tempo que eu tenho. Eu sinto muito, meu Pai. Sinto muito mesmo. Eu acho que esta carta é o último diálogo que eu vou ter com o Senhor. Eu sinto tanto. Sinto muito, Pai. Mas já é hora, já é tempo, de o Senhor saber a verdade daquilo que nunca desconfiou. Vou ser breve e claro, bastante objetivo. Papai, o tóxico me matou. Eu travei conhecimento com o meu futuro assassino, aos 15 anos de idade. É horrível, não Pai? Sabe como eu conheci essa desgraça? Por meio de um cidadão, elegantemente vestido, bem elegante mesmo e bem falante, que me apresentou ao meu assassino, meu futuro assassino, a droga. Eu tentei recusar. Tentei mesmo. Mas o cidadão mexeu com o meu orgulho, dizendo que eu não era homem. Não é preciso dizer mais nada, não é, Pai? Ingressei no mundo do vício. No começo, foi o devaneio. Depois, as torturas, a escuridão. Não fazia nada que o tóxico não estivesse presente. Em seguida, veio a falta de ar, o medo, as alucinações e, em seguida, a euforia do pico. Novamente, eu me sentia mais gente do que as outras pessoas. E ao tóxico eu dizia, meu anjo, meu amigo inseparável. Eu sorria. Sabe, meu Pai, a gente quando começa, acha tudo ridículo e engraçado. Até Deus eu achava cômico. Hoje, no leito de um hospital, reconheço que Deus é mais importante que tudo no mundo. E que sem a sua existência e a sua ajuda, eu não estaria conseguindo escrever esta carta. Pai, eu só estou com 19 anos e sei que não tenho a menor chance de viver. É muito tarde para mim. Ao Senhor, meu Pai, tenho um último pedido a fazer. Mostre esta carta a todos os jovens que o Senhor conhecer. Diga-lhes que em cada porta de escola, em cada cursinho de faculdade, em qualquer lugar, há sempre um homem elegantemente vestido, mas que é o destruidor de suas vidas. E que os levará à loucura e à morte, como aconteceu comigo. Por favor, faça isso, meu Pai, antes que seja tarde demais para eles. Perdoe-me, Pai. Já sofri demais. Perdoe-me também por fazê-lo padecer pelas minhas loucuras. Adeus, meu Pai. E naquela mesma noite, esse moço de 19 anos morreu. Segurando na mão a caneta e a carta apoiada sobre o seu peito magro. Quando o seu pai veio visitá-lo no dia seguinte, ele recebeu a carta das mãos da enfermeira. Aquela carta de tristeza e de dor. Que este pai resolveu atender o pedido do filho, fazendo cópias e entregando para todos os jovens. Uma carta que mostra que aquelas palavras do Senhor Jesus são verdadeiras. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo é esse homem elegantemente vestido, que te oferece a morte como se fosse uma boa coisa. Que te apresenta as drogas, os tóxicos, como se fossem fazer de você uma pessoa mais feliz. Mas na verdade, o diabo só quer te destruir. E é engraçado que até as pessoas que vendem o tóxico não estão elegantemente vestidas. Você pode reparar, toda vez que aparece no noticiário um traficante sendo preso, ele está sempre de bermuda, de chinelo havaiana e sem camisa. Já reparou isso? Nunca você vê um traficante sendo preso, estando bem vestido. Por quê? Porque o homem elegante que oferece estas coisas não são os traficantes, mas é o povo satanás. É o diabo que está enfeitando o pavão, dourando a pílula para dar a morte bem embalada para os jovens e até para aqueles que comercializam as drogas. Porque até hoje eu não vi um traficante feliz. Até hoje eu não vi um traficante bem sucedido. Até hoje eu não vi um traficante dizendo eu sou uma pessoa feliz. Por mais dinheiro que ele ganhe, ele perde tudo. Ele perde a própria vida. Ele perde a própria saúde. As drogas hoje não estão destruindo somente os viciados, mas os próprios traficantes. E quem está por detrás de tudo isso é o próprio satanás. O diabo elegantemente vestido, servindo o seu cadáver. a morte totalmente maquiada, bem produzida e disfarçada. E os jovens pereceram. Os jovens morreram. Você que ouviu a leitura desta carta verídica, deste moço que morreu aos 19 anos, quando alguém te oferecer qualquer tipo de droga, recuse. Diga não. E se a pessoa mexer com os teus brios, mexer com o teu orgulho, se a pessoa falar que é, não tem coragem para experimentar, diga, eu tenho coragem para dizer não. E não ceda. Não entre nessa, porque no começo é tudo euforia. No começo é tudo cômico, como disse este jovem. Mas depois você vê a prisão em que está metido. Aí você vai ver que estas palavras que Jesus disse de fato se cumprem. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas se você que já está preso pelas drogas, pelos tóxicos, quer se libertar, então você precisa fazer valer a palavra que Jesus Cristo concluiu dizendo, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo não é quadrado. Jesus Cristo não é antiquado. Pelo contrário, Ele quer te libertar. Você precisa pedir socorro para Jesus, porque do mesmo jeito que Satanás elegantemente vestido te introduziu nas drogas, eu quero que você olhe a alguém maior do que Satanás, muito mais elegante e de uma maneira santa, Ele está vestido e com as mãos estendidas te dizendo, receba o que eu te ofereço e eu te libertarei de verdade. É, o diabo não te ofereceu o tóxico e te prendeu? Então, receba o que Jesus está te oferecendo e receba a tua libertação. Fique livre deste vício maldito. Jesus Cristo é o único que pode te libertar, porque Ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou você quer terminar com este moço? Ele escreveu a carta e morreu na mesma noite. E Ele pediu, Pai, por favor, atenda esse meu pedido, mostre aos outros jovens esta carta, para que eles conheçam o que aconteceu comigo e avise esses jovens que em cada porta de escola, em cada cursinho de faculdade, em qualquer lugar, tem sempre alguém elegantemente vestido oferecendo os tóxicos. Pois escute, meu querido, minha querida, saia fora enquanto é tempo, antes que a tua alma desça a sepultura, porque se você está nas drogas, seja como consumidor, ou seja como traficante, este caminho que você escolheu, só vai te levar para os seguintes lugares. primeiro, para o hospital. Se você escapar do hospital, te levará para a cadeia e da cadeia para o cemitério e do cemitério para o inferno. Este caminho das drogas só te leva para estes lugares, mas hoje você está ouvindo falar de um outro caminho, um caminho que conduz da vida eterna. E este caminho tem nome e o seu nome é Jesus Cristo, porque ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda que você esteja no mais profundo abismo, erga a tua mão, receba Jesus Cristo no teu coração, declare que ele é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador e tome posse da vida eterna. a tu Amém.